Olá meninos, oi Zé Guilherme, oi Glauco, eu vou pegar uma carona aí nas manifestações da semana porque vai ter outra manifestação, só que não contrária, que é a Virada Cultural de São Paulo. Pelo que eu entendi de uma notícia que a própria SP Rio deu, a Prefeitura de São José dos Campos está fazendo um chamamento para trazer de novo a Virada Cultural para cá. Enquanto o seu lobo não vem, a gente vai até ele. Então vamos para São Paulo, porque sábado e domingo agora vai ter um monte de coisa, desde viradinha para as crianças, show, teatro, biblioteca, tudo aberto. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e mostrar para o mundo que a gente se importa sim com cultura. Porque normalmente quando acontece alguma crise, a primeira coisa que a gente pensa em cortar são coisas relacionadas à cultura. Você corta cinema, você corta comprar jornal, você corta livro, você corta terapia, enfim. Coisas de desenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Então eu acho que a gente tem que dar-se uma força e, se possível, irmos armados. Então você pega um cordão, aqui eu não tenho o cordão, mas eu tenho esse lenço, e coloca assim num livro, enrola no pescoço, vai armado de livro, chega lá na virada, deixa o livro, um que você já tenha lido, você deixa lá para alguém pegar, deixa para alguém ler, vai ser legal isso. Tenham uma ótima virada, virem muito bem todos, e um ótimo final de semana. Tchau! Tchau!